A música é minha vida, apesar de eu não entender muito bem o que isso significa. Todo mundo tem um sonho pra realizar e eu sabia que tinha chegado a hora de eu encontrar o meu. Eu nunca fui muito de estudar, sempre achei chato. O problema é que quando a gente quer saber do que a gente gosta, ninguém ensina. Dei muita sorte de bater de cara com essa turma de primeira. Do pouco que eu me lembro, foi aqui que tudo começou. Tirar a noite fazendo um som, tirar a tarde lendo um livro bom. Perdoa as luas de um eclipse solar, comer o prazo que eu nunca ouvi falar. São coisas que eu quero, antes de me formar. Alô? Hoje o meu dia começou péssimo, mas eu tenho certeza que ele vai acabar lendo. Eu já até imagino a gente gravando no estúdio. Oi. E aí, tudo bem? Vocês marcaram o horário no estúdio? Não. Eu não vou tocar. Bom, não foi como eu esperava. Mas foi. Billy, por favor. Quebra isso pra gente. Ah, fala sério, Billy. Você vai abandonar o barco sem tentar? Eu não consigo tocar em público. Não fica assim. Acredita. Você consegue. E aí E aí E aí E aí E aí